Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Roubaram a minha filha! Josefina age com frieza. Eu preciso registrá-la somente como sendo minhas filhas. E despista a polícia. Ninguém poderá me encontrar nesse fim de mundo. O tempo passa e o ódio. Não sabe como, eu me envergonho de você. Pode botar tudo a perder. Se eu fosse uma estranha, pensaria que ela não é sua filha. Nesta terça, seis e quinze da tarde. Segundo capítulo de Quando Me Apaixono. Quando Me Apaixono.